A sua é plural, a sua é digital. A sua é plural, a sua é digital. Muito mais saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre. E Hospital Serrano. Nós gostamos de cuidar de você. Olá, está no ar o programa Muito Mais Saúde. Por aqui, sempre com uma entrevista repleta de informação, levando para você aí muito conhecimento, com muita responsabilidade e carinho também. No programa de hoje, nós vamos receber a psicóloga Cláudia Quintanilha. E o nosso tema é psicologia no ambiente hospitalar. Olá, Cláudia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada por conseguir um horário aí na agenda para conversar com a gente. Sempre muito corrido, mas acho muito importante estar aqui hoje. Agradeço a oportunidade. E falar de psicologia, com tantos anos de experiência e dedicação, é um fato muito emocionante e que eu acho que nesse momento todos precisam ouvir um pouco do que é o trabalho de psicólogo hospitalar. Muito bem. Cláudia, você já é uma velha conhecida aqui do programa, né? A gente brinca assim, já esteve aqui com o Dr. Norberto, trazendo informação de qualidade aqui para a gente. Então é muito bacana, eu falo, quando a gente consegue trazer esse profissional novamente por aqui, para a gente poder conversar. E eu queria saber, primeiramente, né, por que essa especialização aí nessa psicologia hospitalar? Você pode falar um pouquinho para a gente? Sim. Então, eu sou do Rio, né? Sou carioquíssima, venho para Friburgo. Conheci Friburgo aos 16 anos e por aqui me apaixonei e falei, um dia eu venho morar e trabalhar aqui. E como a gente joga para o universo com muita certeza, as coisas acontecem. Eu me formei pela Universidade Gama Filho. Na época, a psicologia era muito nova, né? E era quase que integral. E os meus primeiros períodos, acho que dois ou três, eram com a medicina. E as aulas de neuro, de anatomia, também com a medicina. Então, aquilo começou a me encantar, porque eu achava a psicologia uma coisa muito existencial, muito freudiana, né? Como é que a gente aplica uma interpretação psicanalítica numa prática hospitalar? Então, com isso, comecei a ter curiosidade pela área da psicologia hospitalar, né? Como é que as pessoas se sentem ao adoecer e como elas melhoram? De que forma isso é integrado, né? A mente, o corpo, né? Essa vontade de ficar bem, essa coisa de ter um diagnóstico e ser além dele. Então, por aí comecei o meu interesse. O meu interesse. E eu vim para Friburgo, casada, com duas filhas, aqui criei, escolhi essa cidade para morar, né? E sou cidadã friburguense, recebi o título. Que delícia. E aqui desenvolvi meu trabalho em hospitalar. Na verdade, eu não desenvolvi no Rio. Eu desenvolvi? É, porque eu cheguei muito nova aqui. Eu cheguei aqui, era uma psicóloga clínica só. Ok, olha que bacana. E a gente quer entender um pouquinho qual é o objetivo da psicologia hospitalar. Então, quando você chega no hospital, a psicologia hospitalar é muito nova. Ela foi regulamentada pelo Conselho Regional recentemente, né? Na década aí do ano 2000. Então, quando você chega no hospital, você tem todo um protocolo de atendimento médico, de emergência, né? Mas a questão é que onde é que fica essa parte emocional do paciente, né? Então, em cima disso, eu integrei o hospital, essa linha hospitalar, há muitos anos, né? Na época o hospital era de um outro hospital, né? E aí eu comecei a fazer, a estudar essa prática hospitalar. Fiz minha especialização na Santa Casa de Misericórdia do Rio. E lá é muito interessante, porque lá, cada período e cada mês era numa especialização, numa enfermaria. Então, eu passei pela ginecologia, passei pela pediatria. A gente, o psicólogo, vivenciava, né? A dor física, o adoecimento em cada especialidade. Então, o conhecimento é muito amplo. E é, eu digo, infinito. Eu continuo estudando todos os dias. Porque sim, porque a gente tem uma demanda cada vez diferente e cada vez mais a gente vê que o processo de adoecimento do corpo está muito ligado à questão emocional, né? Nós temos nessa história do paciente, a gente pega, pesca essa dor, essa dor emocional antes do físico acontecer, né? Alguém já ouviu falar em gastrite nervosa? Alguém já ouviu falar em enxaqueca? Alguém já ouviu falar em dermatite, doença de pele ligada ao emocional? Então, nessa hora, o psicólogo hospitalar, ele vai estar atento. E o objetivo é fortalecer o paciente para lidar com essa situação, com esse sofrimento daquele momento. Acolher a família, né? Também auxiliar a equipe médica naquilo que a gente sabe fazer, que é a escuta. Muito. Muito bem. Então, o objetivo é claro aí, né? Auxiliar, ajudar, acompanhar e acolher. Sim. Muito bem, muito bem. Agora, dentro desse ambiente hospitalar, se torna muito mais importante, porque essa pessoa, ela está num momento mais fragilizado, não é verdade? Sim. Chega fragilizado e com a família também. Então, o paciente chega no hospital, a internação é um susto para todos nós. Ou, cheguei lá no hospital, numa emergência, vai ter que ficar internado. Vai ter que ficar internado. Nossa, está envergonhado. Acontece, porque hoje nós temos uma tecnologia muito grande para diagnóstico. Então, a pessoa fala assim, mas doutora, eu vim aqui com uma dor de estômago e descobri uma outra coisa, uma vesícula. Eu vim aqui com uma dor lombar e descobri que era uma questão de coluna. E como é que essa pessoa lida com aquele imprevisto. E o importante é perceber que quando um paciente vai para o hospital e ele fica, ele tem na mente dele que não posso ficar. Eu tenho que estar com a minha família, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar do meu trabalho. Exatamente. E aí entra aquela questão da turbulência de emoção, de sentimentos. Meu Deus, eu não posso estar aqui. Eu não posso. Aí, cabe ao psicólogo fazer esse acolhimento e entender que a prioridade ali é a saúde. Sim, temos que parar com o seu trabalho. Temos que parar de dar atenção em casa. Se você não estiver bem, não estiver cuidado, como é que você vai cuidar? Se você quiser. E que esse tempo é necessário. É necessário passar por todas as etapas da avaliação, diagnóstico, né? Que os médicos dão, né? E cumprir o tratamento, que muitas vezes é um antibiótico simples ou uma cirurgia. Ok. Então, o psicólogo está ali junto. Para acolher. Muito bem. Agora, como a psicologia pode ajudar na prática humanizada? Você acha que aproxima mais as pessoas, o médico, inclusive da equipe, o paciente, a família? Muita coisa. Porque eu entrei no hospital, como eu falei, há muito tempo, né? E assim, as pessoas já me acostumaram com a Cláudia a resolver também o SOS. Aquelas coisas, as emergências, as demandas que acontecem fora da rotina. Então, tem um paciente que vai ser muito resistente à internação. Ele não vai aceitar aquele tratamento naquele momento, né? Então, a psicologia hospitalar é muito ampla. Então, nós trabalhamos desde a emergência até os andares, fazendo parecer de acordo com o pedido médico. E principalmente no CTI, né? Porque o CTI é muito importante. Todos os dias tem um psicólogo, né? O Serrano é um hospital incrível nesse sentido, porque a equipe, eu montei uma equipe muito bacana. Obrigada, Ana Tessa. Obrigada, Karine, por vocês estarem comigo. Por vocês fazerem parte dessa toda dinâmica dessa psicologia no qual a gente está aí no contexto do Hospital Serrano. Elas são minhas colaboradoras, excelentes psicólogas, tem com muita prática, tem especialização própria. Não é para qualquer psicólogo, né? E aí, essa dinâmica do médico... E aí, vai humanizando, né? A equipe... Ai, doutor, vamos entender essa situação, é diferente, sabe? Você chega para a enfermeira e fala assim, olha, essa pessoa teve um óbito recente na família, temos que ter mais cuidado, entender esse choro. E aí, a própria equipe chama a gente também para poder atuar e entender o que está acontecendo. Por que o paciente chega lá e não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, ou não fala com ninguém? Ele está na angústia dele. Exatamente. No tempo dele. Muito bom, muito bom. Esse acolhimento, né? O ouvir. Sim. E o tratamento humanizado é sempre muito diferenciado e especial. Sim. Você ser atendido dessa forma não tem preço. Vou chamar o intervalo rapidinho, tá bom? Tá bom. Já, já a gente continua aqui com o nosso bate-papo, falando aí sobre a psicologia hospitalar. A doutora Cláudia Quintanilla trazendo aqui muitas informações preciosas para a gente. Voltamos já, já. Conheça a Dentec, uma clínica conceita em odontologia digital. Tratamentos mais rápidos e precisos. Equipamentos de última geração. Um laboratório próprio de prótese dentária. Diversas especialidades em um só lugar. Trabalhando juntas para cuidar da sua saúde bucal. E garantir sorrisos mais bonitos para você. Dentec. Aqui queremos ver você sorrindo sempre. Esse recado é para você assinante Speedfiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo. Canais com alta definição e sem pagar nada a mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais, ar ou digital. No menu da sua TV, clique em Transmissão com o sistema de ar ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante. Em alguns aparelhos, pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas, se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp. O novo hospital, bem maior e mais moderno, está nascendo. O nosso hospital terá mais um centro cirúrgico, novo CTI, hemodinâmica, 33 novos quartos, novos consultórios, nova recepção de internação, de emergência adulta e outra pediátrica. E ainda, mais atenção e conforto para você e sua família. Seja bem-vindo ao novo tempo. Aqui tem investimento. Aqui tem saúde. Aqui tem Unimed Serrana RJ. Descubra o sabor do sucesso com o diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em dois anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou! E estamos de volta para mais uma parte do nosso bate-papo especial. Doutora Cláudia Quintanilha. A gente está falando aí da atuação do psicólogo dentro do hospital. Essa área de atuação hospitalar. E a gente vai entendendo como é incrível esse trabalho. Agora, é uma dúvida. Essa área de atuação de um psicólogo, ela é exclusiva para os pacientes ou os familiares também acabam utilizando ou acessando diretamente o seu trabalho? Eu acho que essa pergunta é tão complexa que cabe, assim, duas respostas. Vamos lá. No primeiro momento, sempre tinha a visita, o protocolo da visita e pacientes mais graves que estavam no CTI, em condições mais graves mesmo. Tinha toda uma acolhida do psicólogo, né? A gente tinha essa dinâmica de fazer a sala de espera, de conversar com as famílias, antes do CTI. Tinha uma coisa mais ou menos programada. O que aconteceu? A Covid. E aí, minha amiga, ninguém estava preparado. Nossa! De repente, o hospital, todos os hospitais, os médicos, a equipe, a enfermagem, ninguém estava preparado para aquilo. E aí, começou a surgir uma função que só o psicólogo sabia fazer, que era as visitas virtuais. Então, nós ficamos, foi muito puxado para toda a equipe. Que desafio, né? Continuando das minhas duas colegas maravilhosas, a Natécia e a Karine, exaustivamente, de domingo a domingo, todos os dias, a gente fazia as visitas através do tablet do hospital. Então, eram visitas entrando nas famílias, na vida das pessoas. E a pessoa do outro lado, esperando por essa notícia. Esperando, nossa, ansiosamente. Para ouvir a voz desse familiar, dessa pessoa querida. Imagina, todos em isolamento, descobre que um parente está num hospital, não pode receber visita, e é o aniversário, é o dia das mães. Nossa! E aí, a equipe, a psicologia sensibilizou e tivemos uma resposta muito boa. Eu digo que meus colegas são maravilhosos. Médicos, enfermeiros, copa, nutrição, são todos, assim, muito bacanas. Porque entenderam que naquele momento era importante a família. Então, não dá para a gente pedir para o paciente lutar pela vida se ele não tiver alguém esperando ele do outro lado. Essa é a família, a palavra família, é num contexto muito amplo. Pode ser um amigo, pode ser um cachorrinho. Onde existe o amor. Pode ser um gatinho. Às vezes, a pessoa diz, doutora, eu quero só ver meu cachorro. Só isso. Eu quero ver meu gatinho. Eu quero ver minha tia, que está lá nos Estados Unidos. Minha mãe, que está em outro estado. E que bom que existe a internet para fazer essa conexão, mas sem as pessoas, não tem como fazer. É, e aí, essa pergunta, né? Onde é que o psicólogo se encaixa nesse contexto familiar? Na demanda que for. Entendi. Na demanda que for, às vezes, você pensa que uma família está mais aflita no CTI. Não, mas ela está mais aflita lá embaixo, no quarto, acompanhando, dormindo todas as noites com aquela pessoa da família, aquele ente querido. Então, se for uma semana de interação, é uma semana acompanhando aquele dobro. Longe da rotina, longe de casa. Longe de tudo. Então, a psicologia, o psicólogo hospitalar, ele veste, né, assim, o jaleco com uma responsabilidade muito grande, com uma importância muito grande. Porque o médico, ele tem a parte técnica dele. Todos os outros funcionários e pessoas que trabalham ali, eles têm a visão técnica de cada área. Verdade. E a gente consegue sinalizar essa humanização, esse contato, esse valor. Olha que coisa incrível você chegar, conseguir uma visita de um filho especial, de uma pessoa que não podia estar ali, que veio de tão longe para fazer aquela visita, fora do horário. Sim. Então, humanizar significa isso, flexibilizar. Muito bem. Então, não é só com o paciente, é com a família também. Com a família. E principalmente com os horários. Porque, muitas vezes, nós moramos em uma cidade do Rio que a família está fora. Só consegue vir, às vezes, num horário que não pode. E aí, o hospital e a equipe, a psicóloga leva essa demanda e eles acolhem, entendem. Que bom. Isso é muito bom. Agora, será que teria como a gente pontuar quais são os principais desafios da psicologia hospitalar? Sim, eu acho que... Ou tem um específico? Eu acho que o desafio foi assim... No nosso hospital, realmente, as coisas fluem muito bem. Mas eu acho que o desafio maior é da família entender que, na hora que ela for visitar o paciente, que ela precisa também, às vezes, conversar com o psicólogo antes, conversar com alguém antes, porque o que me traz desconforto, e a gente tem uma folha de regras, ou sugestões, vamos falar assim, sugestões de como fazer essa visita no CT e ser prazerosa. Ela é curta, ela é rápida. Muito rápida. Então, ela tem que ser valorizada. Então, que esses passeios, que as famílias... Eu acho que o desafio é esse. Entender que essas famílias têm que falar, aproveitar o CT pra falar de amor, pra falar de boas lembranças. De coisa boa. Não falar de banco, não falar de conta, não falar de rixas antigas, não lembrar coisas que ainda causam mais desconforto e dor. Porque a pior coisa pra gente, né, que tá ali tentando sustentar a motivação e a luta pela vida, é sair uma pessoa da visita e o paciente ficar chorando assim, doutora, essa pessoa me fez tão mal. Eu não queria mais ela aqui. Olha, desafiador, né? É, que estão me ouvindo, que captasse essa mensagem, porque é pra todos nós. Vamos peneirar o que a gente vai levar. A gente tá aqui fora. De energia, né, pra essa pessoa. É, se não tem nada pra falar, fala que hoje tá um dia lindo. É, a gente tá com saudade. Tá com saudade, que... Sabe, as pequenas coisas da casa. Quando você sai, a gente vai sair pra tomar um picolé, algo nesse sentido. É, eu acho que é esse respeito pelo psicológico do paciente. Ok, que é o maior desafio e é o maior desafio nessa área. Eu acho que é o maior desafio, é. Muito bem. Agora, o Hospital Serrano, ele prioriza essa especialidade? A gente tá falando aí de CTI, por exemplo. Existe a visita da psicóloga todos os dias de um CTI? Por que que eu tô perguntando isso? Esse paciente, ele só pode receber uma visita durante o dia? Muito curtinho, como você falou. E aí? Existe esse acompanhamento do psicólogo todo dia por lá? Só pra gente entender. Já há algum tempo, antes mesmo da pandemia, acho que foi em 2005, era uma coisa... Alguns pacientes, né? Mas com a nova gestão, dessa nova roupagem do Serrano, que é um modelo mais moderno, dinâmico, eles abriram, agradeço, eles abriram as portas pra que eu colocasse mais duas colegas pra ter isso todos os dias. Todos os dias. Tem psicólogo no CTI do Serrano. Após a visita, ouvir cada paciente na sua queixa, na sua melhora, na sua piora, nós temos um questionário, protocolo, levamos isso pro round, que é uma reunião de equipe, que cada um vai falar da sua especialidade e a psicologia tem o seu tempo de fala. Esses médicos e outros colegas e fisioterapeutas, nutricionistas, enfim, enfermagem, todos param pra ouvir a gente, a nossa percepção e o que o paciente falou de como foi a noite. Então, o nosso serviço no CTI é de segunda a sábado. Só tem folga aos domingos. Mesmo assim, funciona no esquema de emergência. Também no horário hospitalar, nós trabalhamos no período da manhã, início de tarde, mas se houver qualquer emergência, o hospital nos solicita, nós somos plantonistas, e vamos ao Serrano. Ah, mas foi dez horas da noite, meia-noite. É uma coisa desagradável, mas vamos falar, tentativa de suicídio. Quando a pessoa tenta contra a própria vida, tem as demandas, a gente tá falando do hospital, do doente, a gente não tá falando daquela questão da emergência psiquiátrica. Exatamente. E também temos essa emergência psiquiátrica, porque o hospital está com o serviço de psicologia à disposição, dia e noite. A gente não tá presente 24 horas o tempo todo, mas eles solicitam e a gente vai na hora que for necessário. Que bacana. O Hospital Serrano entender que é necessário esse profissional, essa especialidade, pra que esse atendimento seja completo. Isso é muito legal. Agora, o que que nós podemos deixar aí de mensagem pra quem tá assistindo a gente e que, de repente, está atravessando um tratamento, ou que tá assistindo a gente agora e tá com seu amor, ou uma pessoa preciosa na vida dela, hospitalizada? Qual um recadinho que a gente pode deixar? Ah, eu acho que o maior recado é aquele que a gente gostaria de receber. Né? Agora, tira aqui a psicóloga e fala a Cláudia. De tudo que eu já vi, são entradas e partidas, né? O hospital é um momento que, eu digo assim, meio piegas, mas são entradas e partidas. E o que eu gostaria de receber? Eu gostaria de deixar a mensagem que quando a gente for fazer essa visita e quando a gente entrar ali, é tentar e pensar que tudo é muito valorizado, mas nas palavras, no carinho, no toque, no afeto, nas emoções, que essa troca é muito importante pra melhorar a imunidade do paciente. Ele vai melhorar. Ele vai conversar comigo, com a colega da enfermagem, com qual é que é. Às vezes, com a pessoa da limpeza, que ela tá lhe limpando, ele quer conversar. Ele fala, nossa, olha, você viu minha filha, como ela é linda. Você viu meu pai, que gracinha. Tão idoso, chegou aqui, subiu essa rampa e veio me dar um abraço. Então, eu sei que às vezes a pessoa chega com lágrimas, chega angustiada. Preocupações, o medo que é real. Sim, porque ela chega preocupada com aquela pessoa que ela vai visitar. Mas na hora, ela tem que tentar controlar, trabalhar e levar pra aquela pessoa que tá precisando e que tá confinada. Essa energia positiva. Essa positividade, essa motivação, essa vontade de valorizar momentos, trocas, sentimentos. Porque ficam muito preocupados, perdem muito tempo levando o extrato bancário, preocupada em falar no celular e responder mensagem. Podendo levar amor, né? E a gente tá perdendo esse tato. Estamos cuidando do toque. Muito bem. O toque. Mas, poxa, doutora, meu paciente tá em coma, tá entubado. Fala no ouvido. Faz um carinho. Ok. Porque ele vai perceber. Ele vai sentir. E isso vai ser muito importante pra esse momento. Pra ele melhorar e ficar tudo bem. Sim. Né? Seja qual for esse tipo de melhora, né? Estamos falando aí. É, como eu tô falando. Como a gente gostaria, né? É, verdade. O que eu gostaria de receber. Verdade. Fica essa dica preciosa. É o que eu tô falando, né? Não é tão técnica, mas é do coração. É do coração. Doutora Cláudia, onde as pessoas podem te encontrar, te ver atuando? Então, de segunda a sexta, lá no Serrano, né? Claro, eu divido o plantão com as colegas, como eu falei. Mas eu também tenho consultório. Eu sou psicóloga clínica, terapeuta, atendo no Santo Médico, Sala 214. Tem meu Instagram também, né? Que você é psicóloga underline, que é Cláudia Quintanilha. Eu sei que tem, assim, pacientes antigos que eu atendi há 10 anos atrás. Há 13 anos atrás. Enfim, meu celular não mudou. Olha que bom. Eu troquei de operadora, mas eu continuo mantendo o celular. E é muito bacana quando esse paciente retorna no outro momento da vida. Porque na época ele estava casando, estava se formando e agora ele já retorna. Outros desafios. Sim, porque não é para doença, né? A terapia aí, a parte do consultório. É para a gente estar bem, né? Sim. E é importante falar também, para você que tem os convênios do Serrano, que nós temos a colega na Tércia, que atende no ambulatório, né? E em breve teremos outros colegas também atendendo pelos convênios do Hospital Serrano. Olha que ótimo. No próprio Serrano. Que ótima notícia. Quero agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade, conseguir um horário na agenda para trazer para a gente um assunto tão importante. Muito obrigada. Obrigada de coração e que as pessoas entendam que... E os colegas também que são psicólogos, que quiserem atuar na área de psicologia hospitalar, que realmente é uma área específica. Dedicação. A gente tem que ter essa dinâmica de conviver com aquilo que psicólogos geralmente não gostam, né? Que é estar dentro de um ambiente de sangue, de... Enfim, a gente está ali, mas a gente está ali para fazer a nossa parte. É um objetivo muito precioso. A cada dia mais nós estamos tendo doenças vinculadas a questões emocionais. Gente, depressão e ansiedade. Obrigada. Muito obrigada, doutora Cláudia. Até a próxima, né? Com outros assuntos que a gente pode trazer aqui, com certeza. Muito obrigada. E o carinho. Beijão. Gente, que bate-papo especial. Afinal de contas, foi um momento para a gente entender como funciona o trabalho da psicologia nesse ambiente hospitalar. Nós entendemos que o Serrano abraça essa causa aí e faz a diferença. Então, ficamos por aqui. Até o nosso próximo Muito Mais Saúde. Tchau, tchau. Muito Mais Saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui, queremos ver você sorrindo, sempre. E Hospital Serrano. Nós gostamos de cuidar de você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL